Opa, tudo bom? Vamos de novo, então, mais um conteúdo para vocês. Galera, hoje eu quero falar sobre esse tema polêmico aí, que é foto bonita não paga boleto. Eu sei que muita gente já entendeu isso e tem gente que ainda vai ter que deixar uns boletos atrasar, para daí sim entender. Galera, por que eu falo isso, tá? Por que ela é uma frase tão marcante? Porque tem gente que acredita que rede social é foto. Já foi, tá? Já foi, mas aí o intuito não era gerar negócio, era realmente fazer um álbum, tá? Assim como já teve rede que era só para música e tal, hoje não, né? Hoje todas as redes fazem parte da vida das pessoas e tudo que faz parte da vida do teu cliente tem que te interessar, tá? Infelizmente tem gente que pensa o seguinte, ah não, Marroni, mas eu não tenho concorrente. Galera, olha só, vamos dizer que eu ganhei 10 mil reais por mês, tá? E aí nesse mês eu gastei 5 mil no meu carro em manutenção, sobrou 5. Eu gastei 2 mil na prece da minha casa, sobrou 3. Eu gastei, 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 gastei e ali sobrou 500 reais. Quem é que foi o teu concorrente? A minha vida. O teu concorrente não é a pessoa que vende o mesmo produto que tu, o teu concorrente é todo mundo que tira a renda do teu cliente. Isso que você tem que entender. Todo mundo que tira a renda do teu cliente é teu concorrente. Pode ser teu aliado, mas no momento ele tá sendo teu concorrente. O que a gente tem que entender pra fazer esse jogo dar certo? Não é sobre foto, sobre vídeo, sobre story, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Não é sobre isso. É sim sobre criar uma história. É muito comum em loja, tá? Tem aquele cliente que as pessoas adoram atender. Já vi isso. Não, fulano é meu amigo. Fulano, vem cá, senta aqui. E as pessoas conversam com aquele cliente de uma maneira incrível. Tu viu a nova camiseta do não sei o quê? Não. Olha que eu vou te mostrar. Daí a pessoa diz, olha aqui. Ela é isso. Ela é aquilo. Ela é aquele outro. E a pessoa diz, nossa, cara, que incrível. Eu nem imaginava. Sabe isso que tu fez pra essa única pessoa? É o que tu deveria colocar na internet. Internet não é sobre você mentir. Eu conheço gente que liga a câmera e começa. Olá. Estou aqui, neste momento. Para. Lhe contar. Não, gente. Não é campanha política. Internet é você ligar a câmera e dizer, olha, vocês aí, cinquenta pessoas que seguem o meu negócio, eu vou mostrar pra vocês os três melhores produtos da minha loja. E aí você mostra, olha, esse aqui é ideal pra quem tem criança. Esse aqui é ideal pra quem não sei o quê. E esse aqui, se você é solteiro e blá, blá, blá. Pronto. Ah, mas tu não falou de idoso. Não falei de idoso. Tá tudo certo. O idoso que me chama, entendeu? É a história. A gente valoriza demais as pessoas que estão na tua loja. Só que, na verdade, tem um monte de gente olhando pra tua loja com medo de entrar. Quando eu falo de foto bonita não paga boleto, é que a foto bonita é a vitrine, tá? A foto bonita é a vitrine. Ela tem que ser legal, ela tá tudo certo, mas a pessoa tem que entrar pelo motivo certo na tua loja. Eu vejo gente que só fala em desconto. Os caras adoram falar que são isso, são aquilo, mas só desconto. Cinquenta pessoas de desconto, compre um ganho outro, desconto aqui, desconto aqui. A pessoa já entra lá, sabe com qual palavra na cabeça? Desconto. Quer ver um exemplo bem pesado aqui, mas você vai entender. Poderia acabar o vídeo depois desse exemplo. Imagina que tem uma amiga ou um amigo e tu tem cinco pessoas que saíram com esse amigo ou com esse amigo e eles saíram e já dormiram juntos, tá? Saiu e dormiu junto. Aí você pergunta pra um desses teus amigos aí, ou pra vários deles, sobre aquela pessoa. Cara, tu conhece a fulana? Pô, tu conhece o fulano? O que que esse teu amigo vai dizer? Cara, conheço e deixa eu te contar uma coisa. Saiu e dormiu. Não tem erro. Saiu e dormiu. O que que você vai ir com aquela pessoa? Qual a intenção que você vai ir? Você sabe qual, né? Exatamente. E você ainda vai ficar bravo se a pessoa não aceitar. Tu é capaz de dizer, mas para aí. O meu cinco amigo, tu saiu. Por que que comigo tu não vai? Tá maluca? Tu tá maluco? O que que é isso? Isso é a foto bonita sem contexto. Cara, tu vai colocar uma foto linda do teu carro, da tua casa, do teu produto, do teu cliente. Mas tu vai contar uma história. E não precisa ser no feed, não precisa ser uma legenda. Pode ser no story, pode ser no IGTV. Tu pode pegar o teu melhor cliente quando ele for comprar e entrevistar e dizer, cara, já que eu tenho a tua loja há cinco anos, vamos conversar um pouquinho aqui. Me diz uma coisa, o que que tu diria pra quem tá seguindo a gente aí? Qual é uma dica pra lucrar na crise? Qual é uma dica... Cara, uma dica que ele adoraria dar. Uma dica que ele daria, que ele falaria no café, entendeu? Olha, é muito importante você ter produtos variados, talalá, talalá. Simples. Se o teu cliente falar, cara, que dica bacana, fechou. Não é sobre ser o mais bonito, sobre ser o melhor. Não. É sobre você gerar conteúdo pro teu cliente. E muito importante, lembra? O feed é vitrine. O IGTV são histórias. Então a mesma foto pode gerar o IGTV. Ah, tu colocou uma foto recebendo teu cliente, sabe? Abraçadinha assim, aquela fotinho clássica. E no IGTV tu faz um vídeo contando do teu cliente. Olha, esse cliente, ele é nosso cliente há 20 anos. Quando a gente veio morar aqui na cidade, ele foi o primeiro cliente. Uma vez a gente teve um problema. Cara, é uma história. Não precisa nem olhar pra câmera. Pode olhar pro computador. Tá? Então é isso. IGTV, feed, o stories são os bastidores. Pessoal, nós vamos receber agora aqui na loja o nosso melhor cliente. Pô, é muito legal. Vou mostrar pra vocês depois o que ele tá comprando, tá? Fiquem ligados aí. Pronto. Tu não precisa aparecer. Filma as coisas. Tá? IGTV, stories. O que é o Reels? Cara, o Reels é uma versão do stories mais apelativa e com maior entrega. Tá? O Reels realmente é um destaque. Então tu poderia fazer um resuminho do teu dia e colocar no Reels. Só juntar as partes ali e colocar, tá? Mas o que é importante que a gente entenda? Foto bonita não paga boleto. Tá? Loja bonita não paga boleto. Vendedor bonito não paga boleto. É um contexto. Poxa, a foto tá bonita que leva o cara pro meu site, que tem bons produtos, que tem preço e que ele vai comprar. Ah, a loja tá bonita porque tem uma promoção, porque isso, porque... Entende? É toda uma estratégia. Só que a gente acha que não precisa colocar. Mas, gente, vamos pensar aí nessas situações que nós vivemos aí recentemente, tá? Quantas pessoas entraram na loja em alguns dias aí? Cara, eu vi loja que não entrou ninguém. Eu vi loja grande, com quatro funcionários, com 50 mil de despesa, não entraram ninguém. Ninguém. Zero. Sabe onde é que poderiam estar essas vendedoras fazendo, né? Divulgando? Na rede social. Porque não entrou ninguém, mas na rede social 50 pessoas viam de cada vendedora. Ai, Marroni, mas eu tenho só 100 seguidores. Quantas pessoas entraram na loja hoje? A zero, né? Exatamente. 50 pessoas vão ver o que você tem. E talvez elas venham na loja daqui a uma semana, a partir do que elas viram lá na tua rede social. Eu canso de ver algo na rede social e mandar uma mensagem. Ô, tudo bom? Tu entrega em tal lugar? Cara, o tempo eu não te entregue. Tu consegue? Super comum. Comida? Então, eles falam. Então, isso é muito importante você entender. É que a gente não valoriza. Ai, mas eu só tenho 50 seguidores. É tão feio. Feio é não entrar ninguém na tua loja. Feio é você preparar tudo e ficar lá com a cara de palhaço e não entrar ninguém na tua loja. Mas você poderia estar levando a tua loja até as pessoas através da tua rede social. Pra mim, isso que é feio. Não é sobre ter pessoas, sobre... Ah, mas eu não tenho 10 mil seguidores, Marroni. Tu quer seguidores pra quê? Me conta. Pra que que quer seguidores? Pra ego? Pra postar fotos e dizer, nossa, deu 5 mil visualização. E quantas vendas deu? É, né? Não deu nenhuma. Exatamente. E aí, te iludiu. Ego puro. Começa a entender isso, tá? Foto bonita não paga boleto. O que eu quero dizer com isso é... Não é sobre foto, é sobre história. Não é só sobre história, é sobre estratégia. É você desenhar na segunda-feira, cara. Para 15 minutinhos e desenha. Olha, então vai ser assim, ó. Na segunda-feira a campanha vai ser sobre isso. Na terça sobre isso. Na quarta sobre isso. Na segunda-feira nós vamos gastar 3 minutinhos pra fazer um vídeo mostrando nossos produtos e colocando no IGTV e no story de fazer uma enquete. Acabou a segunda-feira. Na terça-feira deu o quê? 10 minutos? Num dia de 8 horas que tu ia atender o quê? 5 pessoas, talvez? Aí tu vai pra terça. Cara, terça-feira nós vamos falar com aqueles clientes que estão pra fechar. Então nós vamos criar um ticket e fecha mês. E nós vamos entregar um a um e colocar no nosso Instagram. Olha, você que tá lá no nosso Instagram acabou de receber uma promoção especial. Se você não está lá ainda, manda mensagem que a gente te inclui. Pronto, acabou a terça-feira, troca a quarta. Cara, são 10 minutos por dia de uma rotina de 8 horas. E tem muita loja que não tem ninguém entrando. Tu passa na loja e tá o cara lá com o celular. O pessoal que vem de carro, então, é uma vergonha. O pessoal que vem de carro é uma vergonha. O cara, às vezes, passa o dia todo sem fazer nada. Fica duas horas fechado no almoço e não posta uma foto. Daí ele fala o quê? Não, a gente não precisa. Quanto tu ganha por mês? Quanto? Será que é exatamente o que tu queria ganhar? Não, né? Mas tu reclama. Então comece a entender isso, gente. Foto bonita não paga boleto. Galera, pensem nisso. Melhorem a rede social de você. Seja o Instagram, o LinkedIn, o que for. Pensa no teu cliente e vamos fazer esse negócio acontecer, tá bom? Conta comigo aí. Um grande abraço. Se precisar, me chama que eu posso te ajudar de alguma forma, tá? Valeu!